O setor de serviços teve queda de 1,5% no primeiro trimestre de 2018 em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com março do ano passado, a atividade no setor recuou 0,8%. Já em relação a fevereiro deste ano, o mês apresentou queda de 0,2%. E o resultado acumulado dos últimos 12 meses fechou negativo em 2%. Os números do setor de serviços refletem a lenta recuperação da economia do país após a crise econômica enfrentada entre 2015 e 2016, quando houve quedas consecutivas de 3,5% no PIB.